boa tarde para todos nesta tarde eu estou fazendo esse vídeo mostrando as orquídeas que eu já estou trazendo para minha nova moradia a qual eu pedi um orquidário mas eu vou fazer uma adubação minha adubação é feita com este produto aqui usei esse produto muitos anos e graças a deus que tem dado certo muito certo então já preparei o produto coloquei duas colheres de chá duas colheres dessa daqui duas colherzinha rasa e 1.200 ml que é praticamente quase litro e meio agora já agitei o produto e vou começar a roubar minhas orquídeas né gosto de barrupar toda a folha tá entendendo dar um banho nas folhas primeiro para depois vim agoando elas primeiro barruco todas as folhas com o produto gosto da essa barrufada molhar tudinho as folhinhas essa hora que eu estou aguando que alguém disse que não gosta de aguar a orquídea durante a noite mas é quatro horas da tarde o sol já está frio não vai queimar vai passar toda noite com esse produto no outro dia não tem problema nenhum porque o sol aqui só vai bater um pouquinho de sol somente até oito horas e não vai queimar eu estou barrufando todas as folhas para depois vim colocando sobre as raízes então gente minha água é minha água essa aguação é muito importante sobre as folhas que nós sabemos que as orquídeas se alimenta das raízes mas é bom barrupar as folhas das orquídeas também porque vai hidratar melhor também vai ter apresentação do produto é nós sabemos que está muito quente então isso aqui vai ajudar muito né hidratar mais a planta isso é maravilhoso então já que eu comecei agora vou partir para as raízes olhando todas as raízes porque aí é daí que as plantas vão se alimentar né então gente é um pequeno vídeo mostrando a vocês como eu faço minha vida do boação e tem uma boa tarde fica com deus um abraço e um cheiro no coração para todos fica com deus aguardo o próximo vídeo que eu vou mostrar minha cateleia fobese que está aberta eu quero dizer que agora de tarde quando eu fiz esse vídeo que postei essa lélia purpurata semialba houve um acontecimento e eu queria que vocês observassem aqueles que vão visualizar observasse que deus fala através do vento quando eu disse que eu achava que deus é tinha permitido eu fazer o vídeo para falar da bondade da misericórdia dele então sou para um vento que balançou a orquídea e fez um grande barulho com ali era deus confirmando pode prestar atenção que na hora houve aquele vento com aquele barulho como voz de turuvão e aquietou-se rapidamente então como se deus estivesse falando e mostrando que ele estava que não é que não era eu que achava mas que deus tinha permitido então para mim foi gratificante para um sinal de deus maravilhoso gente fica com essas orquídeas linda e que deus abençoe cada um de vocês uma boa tarde